Chiquinho CDs, potência de Chiqui Chiqui, Silvano Salles, o cantor apaixonado! Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia, eu já tô pronto pra matar meu leão do dia. O Deus abençoe nós, da nossa correria, hoje eu me levando da cama, tomei meu café, dei um beijo nas crianças, coisei com a mulher. Tudo isso foi de graça, irmão, as coisas boas são de graça, irmão. A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não. Só preciso de um dinheiro pra comprar um é, o leitinho das crianças e um modista a mulher. O resto é só fé, só fé, só fé. O resto é só fé, só fé, só fé. Só preciso de um dinheiro pra comprar um é, o leitinho das crianças e um modista a mulher. O resto é só fé, só fé, só fé. O resto é só fé, só fé, só fé. Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia, eu já tô pronto pra matar meu leão do dia. O Deus abençoe nós, da nossa correria, hoje eu me levando da cama, tomei meu café, dei um beijo nas crianças, coisei com a mulher. Tudo isso foi de graça, irmão, as coisas boas são de graça, irmão. A vida é de boa, não preciso de muito pra ser feliz, não. Só preciso de um dinheiro pra comprar um é, o leitinho das crianças e um modista a mulher. O resto é só fé, só fé, só fé. O resto é só fé, só fé, só fé. Só preciso de um dinheiro pra comprar um é, o leitinho das crianças e um modista a mulher. O resto é só fé, só fé, só fé. O resto é só fé, só fé, só fé. Só preciso de um dinheiro pra comprar um é, o leitinho das crianças e um modista a mulher. O resto é só fé, só fé, só fé. O resto é só fé, só fé, só fé. Só preciso de um dinheiro pra comprar um é, o leitinho das crianças e um modista a mulher. O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Silvana Salles De mais Chiquinho CDs, o potência de Chique Chique Silvana Salles, o cantor apaixonado Site AcervoNews.net, né vida? Chega mais perto, vai, quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Preciso te deixar e fugir na hora errada Entenda a melhor saída Vai tirar você da minha vida Tá afim de um romance, compra livre Se quer felicidade, vem viver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Tá afim de um romance, compra livre Se quer felicidade, vem viver de novo Mas se quer amor E pra cantar comigo, diretamente de Goiânia Humberto e Ronaldo Alô Silvana Salles Tamo junto, meu parceiro Chega mais perto, vai, quero te encontrar Quero saber onde você está Quero saber onde você está Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar Falar de amor Mas se quer amor Tá afim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem viver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Mas se quer amor Tá afim de um romance, tá afim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem viver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Oh, 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 oh Chiquinho CDs Chiquinho CDs Um potência O cantor Apaixonado Acivonews.net Para de mandar mensagem Para de mandar mensagem Eu gostar E aí Você me aceita A vida inteira Já imaginei Aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente Isso é amor Isso é amor Isso é amor Para de se preocupar com meus problemas Mas sua vida Mas sua vida é corrida Tendo que cuidar Para de me cuidar Para de me cuidar Para de me cuidar Do jeito que eu adoro E os filhos E os filhos crescendo Isso é amor Isso é amor Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu E a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor 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 Chiquinho CDs Polícia de Chique Chique Rona Silvão Salles Silvão Salles O cantor Apaixonado Tava em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem e voltei no tempo Quando percebi que já foi Veio arrependimento Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso e apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei Sou quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era sempre meu Morrendo de saudade Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi, saudade Oi, deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi, saudade Oi, deu medo De nunca mais ter o seu beijo Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso e apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei Sou quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era sempre meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Sou quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era sempre meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi saudade, oi deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi deu medo De nunca mais ter o seu beijo Eu sou um 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 beijo Não tinha razão Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer num coração E tá quieto Pra brincar Pra brincar Pra brincar E eu já tava bem Na minha cabeça Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me deu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou E só sossegou Quando me deu sofrer Não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão Pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer num coração E tá quieto Pra brincar Pra brincar Pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me deu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me deu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me deu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me deu sofrer Ô 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 Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha por que você me ligar Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer E só sossegou quando me deu sofrer E eu já tava bem Chiquinho CDs E ao mesmo tempo E ao mesmo tempo não me sinto beijado Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver pra mim não tá mudando em nada Me assusta em ter você E mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Me abraçar Ao mesmo tempo não me sinto abraçado Você me beija Ao mesmo tempo não me sinto beijado Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver pra mim não tá mudando em nada Me assusta em ter você E mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Chiquinho CDs Com potência de chique chique Silvano Salles O cantor apaixonado Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Eu quero Eu quero Você pra mim Baby eu te quero sim Eu quero Você pra mim Baby eu te quero sim Você me fez Você me fez Você me faz E sou capaz Eu vou Eu sou capaz Eu vou Sempre te amei Vou te amar Sempre te amei Sempre te amei Sempre te amei Vou te amar Só você e eu, só você e eu, só você e eu Só você e eu Só você e eu Só você e eu Oh, bem, eu sei que sou capaz Eu vou te conquistar Porque eu te amo muito mais Não me faça chorar Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Sempre te amei, sempre te amei Sempre te amei Vou te amar, sempre te amei Sempre te amei Sempre te amei Vou te amar Só você e eu 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 O novo e a malvada quer ir lá pra casa Fazer uns proibidos de luz apagada Sabe que eu sou cria e eu Sabe que eu sou cria e não dispenso não Pode vir sem roupa e sem coração Tu vai ficar de pé na bamba Tu vai ficar de pé na bamba É hoje que eu sou cria e não dispenso não É hoje que eu sou cria e não dispenso não E ela vai jogar de ladinho de frente e de costa E ela vai jogar de ladinho de frente e de costa Vai jogar de ladinho de frente e de costa O novo e a malvada quer ir lá pra casa Fazer uns proibidos de luz apagada Sabe que eu sou cria e não dispenso não Pode vir sem roupa e sem coração Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na bamba É hoje que essa novia se apaixona Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na bamba É hoje que essa novia se apaixona E ela vai jogar de ladinho de frente e de costa E ela vai jogar de ladinho de frente e de costa E vai jogar de ladinho de costa Tu vai ficar de pé na banda Depois que eu te pegar em cima da minha cama Vai ficar de pé na banda É hoje que essa defesa vai jogar Tu vai ficar de pé na vamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Tu vai ficar de pé na vamba É hoje que essa novia se abaixou E ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa E ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa Chiquinho CDs, potência de chique, chique Silvano Salles, o cantor apaixonado Há cinco minutos, ponto e ponto Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala e fica E a outra responde Um tenta ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita, me esquece e o outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Cuidado pra não me perder Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Cé vai que cê não me acha Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala, fica E a outra responde, eu vou Um tenta ir embora E o outro com medo se joga no meio Um grita, me esquece E o outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocando o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não perder Vai que cê não me acha Ah, 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 ah Ei, menininha, você tá tomando uma cachaça? Vem com o de Lima Um dia na vida te amei demais Eu juro é você que eu quero A mulher mais linda que eu tive pra mim Só assim volto a sorrir Se for pra chorar, eu choro Se for pra beber, eu quero Se for pra te ter feliz Pisada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido por Deus Bota pra tocar no paredão Siga a sua vida, pode me esquecer Povo me deu conselho E eu não quis nem saber Pior cego é aquele Que finge que não vê Faça o que for Melhor pra você Que vida de rapariga Léo Bahia O bancadão suingado Pra vocês Mais uma vez com o trem bala carregado de paixão Isso é Léo Bahia no volume 3 Distante de ti Não sei onde ir Tudo é solidão Me perco na estrada Não sei de mais nada Choro de emoção A minha cabeça Só pensa em você Vontade de te ver E o meu pensamento Voando ao vento Léo Bahia O bancadão suingado E aqui vai o meu abraço Pra galera da divulgação Alô, Jeca, CD Portal da divulgação oficial Espero que os camisa em divulgação Simona, sim, vem Simona, sim Meu amor Hoje estou aqui Pra te falar Do meu sentimento Eu só sei E não vivo sem ti Você está 24 horas No meu pensamento São 5 da manhã E eu estou aqui Ainda acordado Só pensando em ti Porque você não vem Pra me aquecer E matar a saudade Que eu sinto de você Pois parece que tem No meu coração Um mar de sentimentos Que não sacanão Às vezes Já vai bem Hoje eu vi esse amor Que eu perdi e acabou Sem querer Nasceu A vontade De ser teu Tá tão linda, gostosa, sublime, jamosa e deu dó